E aí galera, bem-vindo aí ao canal Esquilo Games, hoje vim trazer um vídeo novo aí pra vocês, terminando aí o sexto potencial do Kuroko, liberando o seu S-Max, e a gente vai fazer um teste aí e ver o que mudou, tá? Já adianta aí que eu sei que ele ganhou algumas transformações pra SP, mas eu não sei pra quais, tá? Eu não sei se estão todos os que já lançou até agora, porque o R ele não se transforma nem na Heira e nem na própria Rimuru. Então vamos ver aí, foi muita pedra de potencial, já adianto aí, porque eu já liberei a S-Max da Kula, então eu tive que dar uma boa ruxada aí nas pedras de habilidade. Então passando aqui, ok. Esse último evento aí, eu peguei as duas armas, saiu até que baratinho, acho que não deu nem 15k as duas armas. Então isso foi um grande adianto aí, esse evento de final de ano, quebrou um galho muito grande. Então precisa aí de 30 fragmentos, ok. Deixa eu pegar aqui. Beleza. Dá uma printada aqui pra fazer a capa. Ok. Se você olhar aqui, ele fala que... Tá como fica ligado, tá? A gente não tem a descrição do que exatamente ele faz. Já pedi aí pros admins darem uma arrumada. Inclusive essa última atualização que teve na quarta-feira, que eles anunciaram, foi referente a isso. Ele não tava funcionando, o S-Max do Kuroko. Teve uma pessoa que liberou e toda vez que ele ia dar o especial, travava o... Acho que a tela, se não me engano. Aí eles arrumaram, então por isso que eu resolvi correr atrás também e liberar S-Max. Eu nem tava com muita pressa, porque se eu liberasse não ia estar funcionando. Mas como tá funcionando agora depois dessa última atualização... Então a gente aproveita e já faz o teste. Ok. Finalizado. Vamos ver aí se aqui ele já mostra alguma coisa diferente. Ó, Tung-Fu. Mr. Karate. Da hora. Peste. Goênico. Ah, agora habilitou a Rera. Psyche. Será que o Genjuri e o Zancuro tá aqui? Tô achando que não, hein? O Niki Tchai fica aqui até amanhã apertando. Ó, Rimururu também liberou. Então elas duas, depois do S-Max, fica liberado. Eu apertei 200 vezes aqui. Não consegui ver Genjuru. Nem Zancuro. Beleza. Ainda assim, agora ele ganhou um leque de transformações. Então dependendo do SP que ele se transformar aí, vai ser muito bom. Ainda mais que eu deixei aí na frente. Se ele vira um Mr. Karate aí, eu ganho aquele escudo de vencibilidade. Então dependendo do que ele vai se transformar. Eu vou tirar aqui um Forçal e dar duas Ults. Pra ver se durante a luta aí, ele se transforma em alguém de SP. Beleza. Vamos ver aqui. Eu vou pegar um... Pode ser eu sou um Goku mesmo. Só pra gente testar as transformações, né? Nem pra questão de ganhar ou perder. Eu acho que ele tem mais efeito de coisas que ele ganha. Mas como tá lá, fique ligado. Então não dá pra saber. Comecei bem. Sem ele dar Ult. Ok. Não quero ver a transformação de Leona. Vamos fazer mais um teste aí. Bora jogo. Ok. Até que transformou rápido em SP. Ganha a invencibilidade do Mr. Karate. Acho que é oito segundos. Ok. Fazer mais uma terceira tentativa aqui. Nemers. Fazer mais um teste aqui. Feche. Bem legal. Até que ele virou SP. Você viu aí. Em três lutas. Tirando a primeira que ele só deu uma Ult. Os outros dois testes. Ele já virou pelo menos um SP. Então a taxa de SP até que tá legal. Tá. Vamos aí. Vamos aí. Mais uma. Deixa eu pôr o time completo agora. Deixa eu... A gente pode até deixar assim o Ash. Para dar uma equilibrada aí. Sem Ash, sem Psych. Que aí eu deixo ele dando duas Ults aqui. Ok. Vamos deixar assim. A gente faz um teste de luta completa. Vamos ver se eu dou a sorte aí. Opa. Tá certo aqui. Pera aí. Tá. Tá certo. Ok. Ajusto... Ele não vai encher a Ult dele? É. Não vai. Se morrer alguém já enche. Ah. Virou Leona. Nesse vídeo ela gostou bastante de virar Leona. Vamos ver se ele sobrevive. Mas acho que não. Yorogize. Ok. Onde mais a gente pode fazer teste aqui? Aqui não. Deixa eu ver. Vamos pegar aqui. O Zeus. De novo. Acho que ele tá no primeiro aqui. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É. Não virou SP. Ok. Acho que agora a multa do mundo morre. Beleza. Beleza. Acho que não vai dar tempo de ver outra Ult do Kuroko. Ele não liberou o S-Max ainda da Kuroko. Da Kuroko. Oxe. O Nemriss bate... O Nemriss bate... O... O... O Crisalde batendo congelada. Olha o tanto de porrada que a Kuroko tomou. Para falecer. Beleza. Aqui tá controlado. A Rêla tirou o ataque de 2. Beleza. Ok. Sinceramente aí... Eu achei bem interessante. Tá? Vamos ver aí. Vai ser bem situacional. É que nem... Às vezes quando vem o QNest. A gente fica super feliz aí quando ele se transforma. É bem legal. E... Eu vou fazer mais testes depois. Vou gravar a arena. Usando ele também com um SP. Para o vídeo não ficar grande aí eu já vou encerrar. Tá? Mas vocês viram aí do que precisa. São duas armas para liberar o sexto potencial. Fora aí que eu precisei deixar liberado aí o quarto potencial do Amakusa. Então eu gastei muita pedra de habilidade. É só liberar, tá? Não precisa terminar. E aí... Acho que o outro... Eu nem lembro quem era. Acho que foi o Kaede. Não lembro. Não. O Kaede acho que foi para ele. Bom. Que seja. É só ver aqui. Se vocês tiverem dúvida. Opa. É. Foi o Kaede mesmo. Tá vendo? O Shiro e Kaede. Ele até fala aqui no sexto. Então o Shiro é só chegar no S4 no EV1. Que foi o que a gente fez. Só liberou. E o Kaede aí lá era já quatro. E aí... Liberei aqui. Pegou as duas armas daqui. Uma arma daqui e mais a equipada. Essa arma aqui... Essa aqui você não precisa terminar. Esse... Quarto aqui. Para liberar o quinto. Você chega no finalzinho. Mas se você não quiser liberar o segundo... A segunda alma. Você não precisa. Então você pode só... Eu acho que não... Teve um outro vídeo que eu mostrei. Falei sobre isso. Então é isso. É... Não esquece aí de... Deixar o like. Se inscrever e compartilhar. E valeu! E valeu! E valeu!